Música Está no ar mais um antenados na geral aqui na tela da Boas Novas Sempre glorificando e agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Quero começar o programa de hoje já deixando pra você o versículo do dia 2 Coríntios capítulo 1 verso 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação Creia nele que ele é um Deus consolador, um Deus que te guarda, que te preserva e que te abençoa Hoje no antenados na geral vamos falar sobre as notícias que bombaram essa semana Pra participar e me ajudar aqui no debate de hoje, comentar um pouquinho sobre o que aconteceu Convido ela que é a pastora da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Palestrante na área de desenvolvimento pessoal e relacionamentos É especialista em terapia familiar e formada como coach ontológico e life coach Ruth Lessa, bem vindo ao antenado na geral Prazer Pablo, muito bom estar aqui com vocês Perdão Pra participar comigo também, ele que é meu amigo Ele que é teólogo, filósofo e pastor da igreja Comunidade da Cruz Armando Ribeiro, bem vindo ao antenado na geral Tô vendo essa camisa bonita aí, Metanoia Metanoia Team Olha aí, tô usando também Metanoia aí, fazendo a... Busca lá no Facebook lá Gente, boa tarde, vamos estar conversando Espero que essas notícias sejam amenas, né? Mas vamos lá, vamos debater sobre elas Essa camisa que o Armando e eu estamos usando É interessante que cada compra dessa camisa Você tá pagando um dia de escola pra uma criança carente na Cidade de Deus É uma escola que ajuda, né? As crianças necessitadas Então eu tô aqui, ó, propagando Se você puder comprar, vá lá no site da Metanoia Procura lá as camisas que são lindas e veste muito bem Por sinal, obrigado pelo presente, viu, Armando? Presente bonito aí, true love O que que significa? É verdadeiro amor, né? Olha aí Corinthians 13 ali Olha aí, o que tá escrito aqui embaixo? Essa é a primeira carta aos Corinthians Não é o time Corinthians, não Porque quem é palmeirense pode comprar Não fique triste, não Maravilha, tá aí a dica pra você Pra participar comigo também, convido ele Que é pastor na Assembleia de Deus De bom sucesso na Barra da Tijuca E bacharel em teologia pelo IBAD Pastor Tarsis Júnior Bem-vindo, Atenas na Geral Acertei? Isso aí, muito bom Muito bom estar aqui Muito bom ter esse tempo aqui de comunhão, né? E poder discutir aí esses assuntos aí Tô na expectativa também Maravilha, muito bom ter o pastor Tarsis aqui Teve um dia, pessoal, que eu assustei O pastor Tarsis, minha esposa, faz uma consulta lá na igreja dele Muito boa pro sinal Aí a igreja dele é uma praia É o som de qualquer pastor surfista Ter uma igreja lá em frente à praia Aí eu peguei umas ondinhas Fui lá buscar minha esposa Entrei de bermuda, assim, camisa, de prancha Aí quase que ele expulsa o demônio E ora por mim ali Porque esse homem, esse jovem vai se converter Mas obrigado pela participação, viu? Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito bom, muito bom Clima muito gostoso Eu acho que vai ser um tempo muito precioso Pra todos aqueles que estão participando conosco aí Muito bem, então vamos lá Pra primeira notícia da semana Nem programa de TV ou de rádio nem internet Um estudo recente revela que as igrejas pequenas que apostam na evangelização pessoal São mais propensas a crescer O levantamento que entrevistou 1.500 pastores de igrejas evangélicas Com menos de 250 membros Foi conduzido em parceria com o Centro Billy Graham E o Centro Casque para a excelência da igreja Ligado ao Centro Teológico Batista de Nova Orleans A pesquisa investigou quantos convertidos cada igreja teve nos últimos 12 meses E se essas pessoas permaneceram na igreja depois da profissão de fé Os pesquisadores compararam os 20% das igrejas com mais convertidos Que permaneceram após um ano E os 50% com o menor número de convertidos que permaneceram E aí? Vou começar aqui pela Ruth Porque a igreja da Ruth Ela é de células É de pequenos grupos É de pequenos encontros Você confirma essa evidência? Essa pesquisa, Ruth? Sim, sim E para complementar O Instituto Haggai fez uma pesquisa Dizendo que 29,9% das pessoas aceitam Jesus através dos seus amigos E 49,7% aceitam Jesus por causa dos seus parentes Fora isso, os grupos pequenos proporcionam uma intimidade Uma facilidade de perguntas e respostas Então fica algo mais íntimo E facilita sim a transmissão do amor de Jesus Então lógico que existem N maneiras de se pregar De se falar A televisão é uma delas Estamos aqui para isso Mas não tem como dizer que o contato olho no olho Não faça uma diferença enorme Pastor Tarso, será que esse grupo Pequenos grupos, células Tem vários siglas, né? É uma característica da igreja primitiva também Como é que a gente pode identificar essa estratégia de evangelismo? Bom, eu vou dar uma opinião aqui Pensando do lado de fora Porque a nossa igreja hoje não tem Não trabalha com grupos pequenos Já é motivo de discussão já há muito tempo A gente vem tratando sobre esses assuntos Somos uma igreja com 100 anos no Brasil A Assembleia de Deus Ela se consolidou utilizando ministérios Então esse projeto ministérios é muito forte Só que a gente está chegando Chegando num ponto de que Neste momento que a gente vive A geração que a gente está vivendo Ela não tem como ser mais alcançada Se não for através de grupos pequenos Eu faço parte de uma igreja Estou pastoreando há três anos aqui na Barra da Tijuca Estou rodeado ali de edifícios, de condomínios Que eu não consigo utilizar as estratégias Que a minha igreja na sua história Utilizou ali onde eu estou Se eu quiser fazer ali uma cruzada Eu tenho que tirar tanto alvará Que eu já não consigo nem sair da igreja Porque é muita burocracia Para desenvolver uma estratégia Que os nossos antigos Os nossos pastores que vieram antes de nós Utilizavam Então assim, nós estamos chegando A conclusão de que não tem como A gente precisa ver como que a gente consegue Implementar essa proposta Que é fantástica Não tem A gente tem Poderia discutir aqui os pontos positivos Os pontos negativos Mas assim Eu acho que é como um acordo De que não tem outra estratégia Mais eficaz Para este tempo Do que os grupos pequenos Eu entendo que As respostas que a pastora Rui Acabou de dizer No âmbito do número de pessoas Que se convertem através de amigos E familiares Primeiro elas são bíblicas Eu sempre lembro da casa de Lídia Se convertendo Você vê várias ações De reuniões em lugares pequenos Em lugares fechados na igreja Você vê o antigo texto O livro de Atos Ele nos mostra Várias situações Onde há uma intimidade Para a pregação do evangelho A mesma situação também Para os dias de hoje Eu acho que Que é positiva É que cada vez mais O ser humano Está desconfiando do outro Por conta de tantas coisas Que estão acontecendo Então Não se trata aqui Quando você está pregando o evangelho A pessoa já conhece A Jesus Cristo Ela não está questionando muito Talvez a figura de Jesus Cristo Mas ela está questionando o seguinte Para onde eu vou? Que lugar eu vou? Eu já sofri tanto Já passei por tantas dificuldades Já passei por tantos traumas Já fui enganado Em situações similares Eu preciso de alguém Que realmente me comprove Que esse caminho É um caminho interessante Não é o caminho nem da salvação Eu não estou falando Do caminho da salvação Estou falando Do caminho da confiança E esse processo Eu acho que as igrejas Cada vez mais Precisam compreender isso Pastores Irmãos A confiança de alguém Não tem preço Você conquistar a confiança De alguém Nos dias de hoje É você conquistar A própria pessoa Então eu acho Eu estimo que Esse é um trabalho Que precisa ser feito A região da Barra da Tijuca Freguesia Os bairros A questão da violência Como a pastora O Rui também falou em off As pessoas estão mais Preocupadas com tantas coisas E essa ação da intimidade Muitas vezes As questões negativas Se dão Pelo perigo Do ministério Ser rompido Por alguém Infiltrado Ou criar algum problema Dentro do convívio Da igreja Ora Todos passam por situações De risco O cristianismo É arriscado Então vamos pegar Esse gancho aqui Que o pastor Armando Está falando Porque ainda tem Muitas igrejas Que tem essa resistência De pequenos grupos Com medo De fazer alguma rebelião Com medo Da liderança Ser desqualificada E pela desqualificação Acaba ensinando Falsas doutrinas O que vocês acham? Qual é o ponto negativo Hoje De um pequeno grupo De uma célula? Os pontos negativos Acho que você já falou Realmente Da inabilidade Do líder E da imaturidade Do líder Que vai estar passando Mas eu acredito Hoje o seguinte Se eu tive Uma revelação De Deus Que seja ela pequena Do amor de Deus Da paz de Deus Eu já posso ministrar Do meu irmão E ele não teve Essa revelação Então vou compartilhar Com ele Dessa revelação Daqui a pouco Eu tenho uma nova revelação Eu dou mais um passo E eu posso compartilhar Com ele E ele pode começar A compartilhar Com o terceiro Então o amor de Deus Ele não precisa De um profundo conhecimento Da teologia Ele precisa ser vivido Experimentado Eu acho também Um grande problema As pessoas Às vezes Quando querem liderar Certo Querem ser dona das outras Aí começa aquele Determinar sobre a vida Da pessoa E acaba ficando Aquele feudo Aquela Aquela Fica grupinhos Dentro da igreja Mas não é essa a ideia De dominar o outro É a ideia de ser suporte De suportar Ser ponte Eu preciso ser ponte Para te levar Para a presença de Deus Para conhecer a palavra de Deus Essa é a interpretação saudável Exatamente E tornar a visão Uma visão mais simples Do que a gente pensa A questão do compartilhar Nós cremos Na presença Na intervenção Do Espírito Santo E uma pessoa leiga Tendo ali a base Do que vai discutir A base Tem igrejas Por exemplo Que eu conheço Que trabalham No culto No pequeno grupo Aquilo que foi tratado No domingo Aqueles sermãs Que foram tratados No domingo Você cria uma base E você coloca lá Padrões Padrões simples De horário De como vai fazer A condução E tal E entender Que o Espírito Santo Vai utilizar Essa estratégia Para alcançar pessoas Voltando aqui Aos pontos negativos O Rio de Janeiro Sofreu muito Eu venho do sul Eu sou natural De Londrina No Paraná Eu estou há 12 anos Aqui no Rio de Janeiro Quando eu cheguei No Rio de Janeiro Eu vi a história Que aconteceu Com a nossa denominação No Rio de Janeiro Que sofreu Alguns ataques Fortíssimos Por não ter Uma estratégia Bem consolidada Bem preparada Então assim Eu acredito Vamos pegar aí Mais ou menos O estudo que eles fazem É de mais ou menos 50 anos Que foi Começar a trabalhar Essa questão De grupos pequenos Ok Vamos pegar aqui No Rio de Janeiro 25 anos 30 anos Não sei quanto Assim no tempo exato Então assim O começo Aqueles que tentaram Implementar aqui Eles sofreram Alguns exageros Que minou Uma ferramenta Que para mim É fantástica Então eu acredito Pablo Que a gente está vivendo Um novo tempo Eu acho que agora Primeiro que Abrir um pouco assim A Não tem mais Uma exclusividade De uma visão Você tem hoje Diferentes matizes Você pode pegar Aquilo que Tem de bom Numa visão Em outra Fazer uma contextualização Um dos perigos Que a gente Também correu aí Foi de trazer O modelo americano Ou o modelo coreano E tentar colocar Aplicar A goela abaixo Sem uma reflexão Sem uma contextualização Sadia Então eu acho A gente está vivendo Um bom tempo Um tempo de fazer Um bom filtro Fazer uma boa contextualização E de certa forma Tem uma coisa Que está acontecendo Existem Aquelas questões Relativas ao crescimento Do evangélico Existem muitos Ex-evangélicos E existem hoje Muitas reuniões De desigrejados Esse fenômeno Ele existe De uma forma Muito forte Pessoas que não querem Pertencer a nenhuma De nenhuma missão Devido a decepções Seja lá o que for E elas são Desigrejadas Eu me lembro Que na Na cortina de ferro É tão forte Isso as missões A cortina de ferro As reuniões Da igreja Elas dentro de casas Sem luz Então assim Há um efeito Da ação de Deus Nesse tipo de reunião E será que as igrejas Futuramente Eu tenho ouvido Falar que vai ter Muitas igrejas online A tendência é essa Para ter igrejas online Já tem hoje em dia Na verdade Tem uma igreja Nos Estados Unidos Até foi Pauta da nossa notícia Aqui Que é online A pregação era online A pastoreira era online Quando a pessoa Aceitava Jesus Ela apertava entra E eu aceitei Jesus Até o batismo Era online A gente apertava lá O espaço entra Caia as aguinhas Aí quando o cara Queria ir Aceitar Jesus Para uma salinha Ia para uma salinha Para um gabinete ali O outro pastor Enquanto o pastor Era pregando O outro pastor Ia lá auxiliar Células online Existe já Para a gente Ainda é muita novidade Mas existe Será que As instituições Vão diminuir Vão se acabar E aí vai se tornar Futuramente Com esse crescimento Que está acontecendo Igrejas em lares Ou não Porque eu vejo Muita gente insatisfeita Com a instituição A grande questão É que O cristianismo É relação A gente não pode Esquecer isso Eu sou Um profundo Incentivador Das questões Voltadas A internet Por conta Do metanoia Mesmo Essa ideia Toda Mas eu não consigo Ver um batismo Puro Sabe Vágua Vem da onde O cristianismo É relação Eu entendo Que em alguns rincões A pessoa está Muito distante Ótimo Mas assim Essa relação A internet Ela é uma ferramenta Mas ela não é O palco Das relações Interpessoais Nós precisamos Estar juntos Onde um ou mais Estiver em meu nome Lá eu estarei Quando o cristianismo Está dizendo isso Ele não está dizendo De corpos distantes Ele está falando De uma igreja Que está junta Irmanada E caminhando junto Eu oro Para que isso não aconteça Eu acho que Reunidos aí Já em grupo Dentro da igreja A gente já tem Muitas relações Superficiais A gente veste Muitas máscaras E passa aí Cria um ambiente Às vezes Fantasioso Então a gente já sofre Com a superficialidade Estando Entre irmãos 50, 100, 200, 300 pessoas Eu oro Para que a gente não viva Eu oro Para que eu não viva Esse tempo Porque assim Eu acho que a igreja Vai sofrer muito com isso Eu acho que a gente Precisa ter esse Cheirar ovelha Ter esse contato Esse abraço O choro no ombro Ontem eu ministrei Numa igreja em Macaé E quando eu terminei De ministrar Uma jovem Me procurou E assim Com histórico Terrível Terrível Que assustaria Qualquer pastor E depois de uma conversa Depois da reunião O abraço Na minha opinião Valeu muito mais Do que uma hora Que eu tive com a pessoa Então assim Nada substitui Esse contato Porque as pessoas Estavam justificando Que o Paulo Ele não teve contato Sempre com todas as igrejas Foi tudo por meio de carta Mas as igrejas Estavam reunidas Exatamente Aí por isso que Surgiu esse debate Em relação a Por exemplo Gabinete no Whatsapp Eu faço muitos Gabinete no Whatsapp Incrível que pareça Eu prefiro o tete a tete Como o pastor Você está falando O abraço O contato Você tem mais sensibilidade Você sente o que a pessoa Está falando Está precisando Mas eu já muitas vezes Disse pulei Por meio de telefone Assim Então Isso pode existir Como ferramenta Como ferramenta apenas Não pode ser a finalidade única Uma opção Uma opção Uma opção Mas não como sempre Uma emergência Uma emergência Muito bem Você que está aí assistindo Vamos para um intervalo Agora o primeiro Tem mais três blocos pela frente Então sai daí Antenados vai e volta Já já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Antenados no geral Sempre louvando a Deus Pela sua presença e audiência O nosso telefone Vai passar aqui Debaixo da sua telinha Liga para mim Manda perguntas Para mim Temas Vídeos no WhatsApp Queremos a sua participação Esse programa Esse programa vai para o nosso canal Que temos lá no YouTube Esse tema E mais diversos Variados Tem lá para você rever Curtir Compartilhar Dá um joinha Muito importante É o seu comentário Uma página no Facebook Visita agora lá Entra no seu iOS No seu iOS? Falei iOS? Eu estava confinando Com aquela construtora O iOS Seu Android Seu Android Seu telefone Seu iPhone Então entra Vai lá na nossa página No Facebook Curte Compartilha É muito fundamental A sua participação Lembrando que você também Pode ser um colaborador Faça parte dessa grande obra Que Deus está realizando Seja um semeador Um abençoador Para que possamos pregar o Evangelho Até a volta de Cristo Pastores Vamos lá para mais uma notícia O ministro Alexandre de Moraes Um dos membros Do Supremo Tribunal Federal Votou Votou contra o pedido Da Procuradoria Geral Da República Para que a promoção De crenças Da disciplina De ensino religioso Não ocorra O voto foi dado Em discórdia Em relação ao Ministro Luiz Roberto Barroso Que defende A separação Entre a fé Do professor Responsável Em relação Ao conteúdo Da disciplina De ensino religioso Assim Diferentes crenças Seriam ensinadas Com suas dimensões Históricas E sociais Alexandre de Moraes Acredita que a ação Limitaria A liberdade De expressão Dos professores Seriam contrárias À Constituição Vocês viram essa notícia? Vi Eu acho que ainda vai levar Um tempinho Para chegar A uma conclusão Eu acho que tem que fazer De fato uma reforma Tem que repensar Esse nosso contexto Numa pesquisa rápida Que eu fiz Eu acho que isso Vem de 2010 Sabe Nessa pegada Sem nenhuma mudança Concordo em parte Com esse ministro Mas acho que tem Muita coerência No que ele fala Também Um dos pontos Assim que eu fecho Com ele É que por exemplo A procuradoria Hoje o relator Ele está dizendo o seguinte Que a pessoa Que vai dar aula Tem que ser uma pessoa Neutra De preferência Que não seja sacerdote De nenhum tipo De religião Que não tenha E esse Esse ministro Doutor Alexandre Está dizendo o seguinte Não O cara que vai dar aula Tem que ser o cara Perito no assunto E o ponto Que eu acho interessante É o seguinte Que ele bate na tecla Várias vezes A aula é facultativa Se o cara Entrou em sala de aula Para assistir a aula Porque ele tem interesse De se aprofundar Naquela matéria Então por que não ter Naquela bancada ali Um cara que entenda De fato Eu não sei Se teria Melhor professor De protestantismo Não sei se vai fazer Essa fragmentação No catolicismo Entre católicos E protestantes Do que um pastor Um cara que está ali Todo dia Na igreja Ouvindo ovelha Então assim O ponto de que É uma matéria facultativa Ele é muito importante Tem que ser trabalhado nisso A partir desse princípio Se a matéria é facultativa O cara entrou Na sala de aula Tem que ter Um professor Dentro da área Para poder falar Então assim Esse ponto Que a procuradoria Está querendo dizer De que o professor Não pode ser Um sacerdote De uma religião Eu acho que É um ponto Que vai ser mudado Eu acho que tem que ser mudado A gente tem medo De converter Que o cara vai utilizar Daquilo ali Como oportunidade Para poder lançar Aquilo que ele acredita Porque Deus não está morto Dois Vocês viram Tu viu a cena Que a professora Era cristã Um aluno fez Uma pergunta para ela Ela respondeu Estava falando de Sócrates De vários filósofos Até Freud também Psicanalista E aí ela tocou em Jesus Só por ter tocado em Jesus Ela já foi processada Então assim Tem esse lado Mas Jesus também foi Para nós Ele é Deus Encarnado Mas Para a sociedade Na maioria das vezes É um líder religioso Por que? O preconceito em tocar No nome de Jesus Agora assim Como o Tarsis falou Eu acho fundamental mesmo O pregador O professor Ter vida Com aquilo que ele está Ensinando Porque vai sair Com mais autoridade Com mais capacitação Sim, sim Aquele que tem a prática Da teoria Ele consegue passar Aquilo com muito mais amor E com muito mais entendimento Agora Eu confesso para você Que eu não vi essa notícia Vi hoje Quando a gente Vê gravar o programa Eu fico pensando Hoje eu tenho dois filhos Pequenos Letícia está com oito Daniel com quatro O que os professores Estão ensinando em sala de aula É algo que me preocupa Os valores Os princípios Que vão além Da matéria em si Então hoje O professor É alguém muito importante Na vida dos meus filhos É alguém que está formando A identidade dele O caráter E o conhecimento Então isso hoje Como mãe Me preocupa muito mais De saber O que eles estão sendo Ensinados Quais são os valores Quais são os princípios Então Para mim hoje Decidir em qual escola Eu vou colocar meu filho Isso influi muito E eu sempre penso Eu preciso seguir Os meus valores E os meus princípios O que a família acredita Então assim Que a escola possa ser Um complemento Daquilo que eu estou ensinando Para eles em casa E não algo Completamente diferente E aí Pastor Armando Eu fui um cara Extremamente contrário Ao sistema De ideologização Da Principalmente As universidades Eu dou aula As universidades Então Eu entendo Que Um professor cristão Ele terá que ser Professor Naquele momento E agir De uma forma ética E se houver Uma conversão Na sala de aula Deus fará É óbvio Que eu prefiro Os meus filhos Por exemplo Tendo aula Com uma ênfase No cristianismo É óbvio Mas quando a gente A gente tem que tomar Um certo cuidado Para não gerar Na escola também Eu entendo Uma pessoa De um credo Diferente do cristianismo Se sentir Aviltada De só ouvir Cristianismo Dentro da sala de aula Nós temos Várias representações Religiosas Nesse país Só para que nós Tenhamos noção O Brasil É o segundo Maior País De religião Oriental Do mundo Ele é o segundo Maior País Protestante Do mundo Ele é o maior País católico Do mundo Ele é o maior País de religião Afro Do mundo E ele é o maior País budista Do mundo Então assim O brasileiro Ele é religioso Cabe muito O sentido ético Eu como professor Nessa área Sendo que são Eu oro a Deus Senhor Me permita A ser O mais profissional Que eu possa ser Nisso aqui E você haja Dentro de todo Esse processo Mas que eu não venha A violência Porque as vezes Eu impor A minha religião Ao outro Meu modo de pensar Sobre a vida É também uma violência Então cabe Muito equilíbrio Concordo com a posição Do juiz Alexandre Nesse termo Eu acho que É uma discussão Na minha visão Hoje Porque o Brasil Está passando Secundaríssima Ou de terceiro Padrão de discussão Eu acho que o Brasil O Supremo Tribunal Federal Tem que discutir Outras coisas Extremamente mais importantes Nesse momento E eu acho que Com o seu tempo As coisas vão Daniel por exemplo Vamos trazer Daniel O que Daniel fez No reino de Nabucodonosor Ele simplesmente foi O melhor sátrapa Do período de Nabucodonosor E deixou que Deus Aquilo que os valores De Daniel tinha Que ele tinha que se colocar E não fazê-lo Ele não fez Mas ele se postou Inclusive Em defesa De videntes E deixa que Deus Age nesse sentido Eu concordo Me perdoe Eu concordo plenamente Com essa questão De você ser ético Ter seus limites De atuação No que você fala E etc Mas por exemplo Hoje Qual é a proposta Que existe hoje No Brasil De que o professor Ele vai falar Das religiões Dando dados históricos Dando dados De costumes De dados morais Éticos E tal Sempre numa visão Muito superficial Ok E pronto Ele vai ser especialista Em religiões De forma superficial E aí Numa dessa Dessa aula Numa dessas aulas aí Aparece uma pergunta Um pouco mais consistente E tal E o professor Vai ter limitações Para responder Então assim Concordo plenamente Tem que ser ético A postura que você tem Hoje na universidade Não sei se você dá aula Em universidade secular Essa postura Entendeu Mas isso O governo está querendo Pôr o seguinte O cara não pode ser Papa no assunto Ele não pode Ter vivências Ele não pode Não tem como Como é que vai ser E cabe até o professor Eu sou protestante Existem perguntas Mais densas No campo Do budismo Convidar Um E aí é que traça O professor é budista Perguntas no âmbito Do protestantismo Não Eu vou chamar Um pastor Para estar falando Sobre isso Eu vou chamar Um representante Que vai poder Aprofundar isso Eu acho que isso Acho inclusive Uma possibilidade De crescimento Dessas relações Na época da minha faculdade Nós fizemos isso Numa matéria De doença mental Nós chamamos Um sacerdote De cada religião E perguntamos Para ele Como é que a sua religião Enxerga a doença mental E foi fantástico A troca A experiência A nossa grande dificuldade Como evangélicos É a seguinte Quando eu chamar Um budista Virar um budista Da religião budista Um xintoísta Um católico Agora quando eu chamar O evangélico Quem vai? Vai pregar fogo Vai um presideriano Vai um assembleano Mas tem Entendeu? Então assim Eu acho que é um amadurecimento Da sociedade Acho isso interessante Vocês acham que daqui A uns 30 anos Por exemplo Na Europa O islamismo está dominando lá De uma forma Crescendo muito Até porque É pós cristão Parece que 8% da população hoje É de muçulmanos Daqui a 30% Vai para 10 Será que o Brasil Hoje ainda tem essa resistência Mas daqui a uns 20, 30 anos Será que dentro Das nossas escolas Vai ter também Professores Ensinando Um ensino Muçulmano Com certeza Temos regiões do Brasil Que já tem Foz do Iguaçu No Paraná Tem uma população Acre No Acre Aqui na região Do Vale do Paraíba Aquela cidade ali De Taubaté Tem um público Gigantesco O carioca Ainda está Meio receoso Eu contei aqui uma vez Tárcio Que estava um ônibus lotado Aí entrou Uma 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 senhora lá Com o uniforme todo Com toda aquela roupa Entrou no ônibus Pulando pela janela Saindo, correndo Com medo De um homem explodir Que ainda tem esse medo De que o muçulmano É homem-bomba É, mas vai mudar Mas já está mudando Já estão conseguindo Já ganhar um coração Existe um espaço Mais light Porque tem outra área Outra linha Uma linha mais Mais tranquila Tem várias linhas Mais modernas No Rio de Janeiro Nós temos várias Colônias islâmicas Você tem a colônia A libanesa Tem muitos cristãos libaneses Há uma certa confusão Agora Sobre essa questão Vem sírios para o Brasil Um monte de muçulmanos Meu Deus Tem tanto sírio cristão Morrendo Você não tem noção Abre aí as páginas As missões internacionais Do que elas têm mostrado Agora o que é bonito Isso é Aquela velha frase Se Maumé não vai a Montanha Montanha não vai a Maumé Que a gente Ora Para que esse povo Se converta Só que muita gente Tem medo de ir lá É difícil Você está riscando A própria vida E eles estão vindo para cá Então isso é uma resposta E nessa hora A nossa fé Joga contra a gente Porque a fé Do radical islâmico Diz o seguinte O cristão não pode Entrar aqui Não pode abrir a Bíblia A fé do cristão Diz Entra 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 Eu posso abrir O Alcorão Pode É diferente Na verdade Nós não somos O lobo no processo Nós não somos O lobo no processo Cabe a igreja cristã Sim é confiar Num Deus Que é capaz De movimentar Coisas que ela não enxerga E aí Como é que a gente Deve reagir Diante desse crescimento A igreja brasileira Eu daria uma dica Hoje Aproveitar que Seu público Na maior parte É público de jovens A gente precisa Convidar os nossos jovens A voltar Perfeito Coração para a teologia Perfeito A gente A minha questão Quando eu vi essa pergunta Eu pensei o seguinte Vamos supor Que nessas discussões Agora Do Supremo Fique resolvido De que Você pode colocar Em sala de aula Jovens Por exemplo Para dar aula Sobre protestantismo Será que a gente Vai ter muitos candidatos Para preencher essas vagas Eu acho que a gente Está numa carência Num déficit Muito alto De jovens preparados A teologia Ainda sofre Lamentavelmente Muito preconceito A molecada Quer fazer A formação Em áreas Que tem retorno Rápido Financeiro Então assim E a gente tem talento Tem uma molecada Boa Sabe Não sei se é possível Concilia Teologia Dá dinheiro Pastor Não sei se dá dinheiro Não dá dinheiro Então ainda não dá dinheiro Mas dá para conciliar Você acabou de fazer Sua formação Em direito Está num tempo No sabático No seu tempo sabático De estudo De direito Cai na teologia Pesquisa Eu sou testemunho De uma coisa Muito legal Que tem acontecido Lá em São Paulo Uma molecada Pastores muito novos E com a cabeça Realmente voltada A esse tipo de ideia Lá com o pastor Michel E o pastor Fábio Igreja Batista Nós tivemos Dois eventos Voltados à reforma Solicitados Por jovens Da periferia E estão interessados Lendo Buscando Saber Porque eu acho Que Deus também Acho não Tenho certeza Ele trabalha Alguns ciclos De alguma forma Que eu vejo Que é uma forma divina Um certo grupo De jovens Está cansado disso Então ele Não, não Eu quero saber O que que isso quer dizer O que que é realmente Reforma Eu não quero sempre Aquela mesma Comemoração Vazia Sem entendimento E foi muito legal A gente tem visto Lá na CDC Que é dentro Da Assembleia Da Cidade de Deus Você ter 20, 30, 40 jovens Vendo discussões Acerca da reforma Você percebe, Ruth Que está tendo uma mudança No intelecto dos jovens Hoje em dia Será que eles estão querendo Pensar mais Em vez de ser pensado Como é que você tem visto? Olha, eu acho que todo mundo Quer tudo muito fácil O jovem quer as coisas Muito fáceis Então é difícil Alguém que queira Pelo menos nos jovens Que a gente trata É difícil você ver Um ou outro Que investe mesmo Em conhecimento Eu fui na Bienal Esses dias Estava vazia Como é que pode? Aí se você botar Uma rave lá Vai estar lotado Tem muitos jovens Então a gente tem que investir Mesmo no estudo Mas isso é uma construção Não apenas da igreja Isso é uma construção Da Construção da Política de educação Que foi feita nesse país Nos últimos 20 anos Aliás, vamos dizer Nos últimos 30 anos Eu vejo isso Até no campo ideológico Há discussões Dentro da sala de aula Sobre processo ideológico Você pergunte Você leu esse autor Que você defende? Não, nunca li Você leu esse autor Que você defende? Você lê pelos youtubers Quem faz sucesso Quem faz mais besteira Se tu botar um texto Falar coisas sadias, éticas E morais Não vai ter tanta curtida E tanta compartilhamento Mas se tu falar uma besteira Uma palhaçada lá Gritar e pular Tu fica rico Impressionante Vamos para um break Um rápido intervalo Tem mais blocos pela frente Não sai daí Que o Internados Vai e volta já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Internados na Geral Som de pagode Olha aí Hoje em dia O século XXI Modernizou mesmo Antigamente era pecado Uma música como essa Na época Mas disseram Que a música de Lutero Aquela ali Era secular Aquela batida Lutero traz a música Para dentro de casa Trouxe o piano Para dentro da igreja Então O negócio Os calvinistas Eram mais problemáticos Eu ouvi Não sei se é verdade Castelo Forte Era uma música de cerveja Era, era Era de taberna Era música de taberna Ele pega a melodia E coloca a letra Fantástico Já viu, né, Ruth Vamos lá então Para uma notícia a mais Terceira notícia Um incêndio ocorrido Em Ariquemes No estado de Rondônia Chamou atenção Pelo inusitado O inusitado Uma residência Onde viviam Doze pessoas De quatro famílias Começou a pegar fogo E somente uma bíblia Sobrou Intacta Diante daquele fogaréu A bíblia se manteve Intacta Mas todos os móveis Da resistência Foram destruídos Pelo fogo Marcele Santana Uma das moradoras Do imóvel Afirma que o incêndio Começou por conta De uma lâmpada Em sua dispensa Que estava tendo problemas Parte da casa É de madeira E o que fez Com que o fogo Se espalhasse Rapidamente Agora Eu saí de casa Minha lâmpada Estava piscando Agora me preocupou Mas não é de madeira O teu apartamento Mas não era de madeira Será que é algo místico Que a gente pode entender Ou foi uma causalidade Calhou de sobrar Olha, pode ser uma causalidade Ou não Mas eu penso sempre Que Deus quer falar Com a gente de alguma maneira Deus estava querendo Chamar a atenção Dessa família De alguma maneira Não é à toa Não é à toa Que tudo queima E a bíblia sobra É a minha opinião No Japão também A fábrica pegou fogo Só sobrou as bíblias Uma fábrica de bíblia Diz que toda a fábrica Pegou fogo E só as bíblias Ficaram intactas Tem mistério Não tem mistério Como é que entende isso aí Espiritualiza Não espiritualiza Eu sou assembleano Gosto de espiritualizar as coisas Mas eu não vejo nada Nada muito A não ser um recado De que A gente pode interpretar Como um recado de Deus Para ficar ligado Mas eu não Eu não vou por esse caminho não Eu acho que Acho que Eu não sei Eu acho que a bíblia Sobrou mesmo É Eu não Eu não consigo ver É assim Um padrão De comunicação De Deus Fazendo isso Deixar queimar Todos os bens De uma família Né Os documentos Porque as vezes As vezes a gente foca Numa coisa assim E na bíblia Por exemplo Não esquece Quantas coisas importantes Que foram queimadas A casa da pessoa queimou Né A cama Aproveitando essa situação Eu estimulo as igrejas A ajudarem essas famílias É isso aí Talvez Deus Talvez Deus esteja As vezes Deus está dando Uma missão A igreja De chegar lá Baseado inclusive Naquela primeira Questão nossa De aproximar Dessas famílias E poder Ajudá-las Naquilo que for possível Para levantar a casa Mas assim Concordo com vocês Mas uma coisa fica Se a bíblia queimou Deus quer falar comigo Não Tudo bem Eu acho que Não estou falando Que é uma regra Concordo com você Que não é uma regra Mas eu acho que Que fez essa família pensar Não fez Essa família refletir Virou notícia Essa família refletir E falar O que essa bíblia tem Tão importante Que eu ainda não conheço Que eu preciso conhecer Que eu preciso buscar O negócio é ser A bíblia que não queimou É do único da família Que lê a bíblia Dos outros queimaram Tá vendo aí A minha não queima Porque eu estou Pode ser Não sei Também não Não quero espiritualizar tudo É complicado fazer doutrina Não quero dizer Que é isso Que é aquilo Mas hoje Se acontecesse comigo Eu pararia para pensar Com certeza E para refletir E Deus age assim De forma No mundo De forma Faz esses mistérios Eu acho que Deus tem A capacidade de fazer As coisas ordinárias E tem a capacidade De fazer as coisas Extraordinárias Eu não me lembro agora Qual Não me lembro agora O nome do livro Eu prometo Que vou te entregar Quando No Congo Houve a A situação Do Congo Belga Os tuts e os utus Entraram em choque E aí Os utus Começaram Os tuts Começaram a procurar Uma tribo Começou a procurar Os As pessoas Da outra tribo Que conviviam Umas com as outras E começaram a matar Houve um grande genocídio Nessa 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 época Até propõe o filme Hotel Ruanda Ele demonstra isso E uma menina Uma católica Ela disse que Em um certo momento Ela estava em pé Escondida com as irmãs Já tinham degolado O pai e a mãe E aí A outra tribo Agora não me lembro Se foi a utua Ela abriu a porta Elas abriram a porta Com os facões Na mão Eles olharam Para ela Os três caras Olharam para ela O comandante Ela disse Tem mais alguém aí E os três disseram Olha Não estou vendo mais ninguém Vamos embora Então assim O que Aí me passa na cabeça Pode ter acontecido Duas coisas O movimento de Deus No coração daquelas três pessoas E não matarem as crianças E mentiram por conta disso Ou então Deus ter De uma forma extraordinária Cegado Os olhos dessas pessoas Eu acredito Que Deus pode fazer isso Eu acho que o difícil É o discernimento Porque Por exemplo Tem pessoas Pastor Estava no assalto Arroubou todo mundo Menos eu Porque eu sou cristão Ah pastor Tive um livramento Já viu pessoas Testemunhando Atribuindo a Deus Sempre Quando tem coisas inusitadas Assim Mas será que a gente pode Fazer isso Essa confissão Declarar Que foi Deus Que livrou Mas nem sempre Deus livra Às vezes Deus não livra Eu vejo casos aí De pessoas cristãs Que morrem Isso aí A casualidade da vida Uma experiência interessante Agora A filha de um pastor nosso Foi fazer uma cirurgia E faleceu Com 30 anos de idade E num culto Que a gente fez Ali em homenagem A família Ele disse uma coisa De uma coisa Eu não posso me esquecer Que Deus é soberano Sobre todas as coisas Na minha dor Ele continua sendo soberano Então eu tenho Tomado isso pra mim Seja no não livramento Ou seja no livramento Deus continua sendo soberano Isso não vai mudar Então se a Bíblia queimar Ou se a Bíblia não queimar Deus continua soberano A circunstância não pode mudar Quem Deus é Então isso tem ficado muito Diante dessa dor Que a nossa igreja Tem enfrentado Eu tenho pensado Muito sobre isso Deus continua sendo Deus Deus continua sendo soberano E se Ele permite As coisas aconteçam Assim a Bíblia diz Então eu Tenho que me descansar Nesse entendimento Que ele é soberano O principal É aprender com a lição Daquela circunstância Por exemplo Paulo Tinha um espinho na carne O povo quer saber Que espinho era na carne Paulo Eu falei Meu irmão Cuida os seus espinhos Deixa os espinhos de Paulo Cada um com seus espinhos O importante dele Foi o propósito do espinho Não foi o espinho em si Então eu acho que A gente fica focado Às vezes em coisas Que são desnecessárias O propósito em si A lição em si Que é o que a Ruth Está falando O que que isso Proporciona De positivo no meu coração Qual é a lição Que eu posso arrancar De uma circunstância como essa Falou em mundo espiritual Você tem que estar aberto A tirar lições Princípios A minha preocupação É quando a gente Quer transformar O que não é Em algo que seja Por exemplo Aqui o carioca Com muito respeito Aos cariocas aqui Tem o costume Que lá De onde eu venho Não tem esse costume De ficar colocando a Bíblia No painel Esses dias eu perguntei Para um cara Por que essa Bíblia O judia da Bíblia O sol Queima as páginas Não porque Traz proteção Entendeu Então Então assim No Salmo 91 A minha preocupação É as vezes Você não Fazer uma leitura Porque quando eu falo Da palavra de Deus Eu estou falando De princípios Estou falando Da essência Encarnada Bíblia não é um amuleto Esses dias Eu vi uma pessoa Entre aspas Respeitadíssima Como alguém culto E tal Tinha uma palestra dele Ok Eu vi um comportamento Ridículo Ridículo Ele começa a ministração Dizendo o seguinte Não Eu não quero que projete No telão A palavra Porque pra mim A palavra Tem que ser lida Eu quero que você abra Eu não quero Eu não Não sou a favor Dessa Dessa Modernidade Com a palavra Eu não sou a favor Da Bíblia digital Falei Cara O cara Se discuto Ali eu já levantei Fui embora Nem assisti a palestra Sabe Então assim Não é o papel Gente Não é a folha Não existe a contramão Desse 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 Verso aí Qual seja Eu não preciso Eu oro Pra que não aconteça Mas eu não preciso Ser profeta Pra dizer que Em janeiro Fevereiro Em março No Rio de Janeiro Terão grandes chuvas E nós podemos ter Catástro Por conta disso E aí a coisa acontece Aí quando acontece Vem a pergunta Pra mim novamente Mas por que que Deus permite Não foi Deus que permitiu Foi o governo Que não agiu Quando tinha que agir Foi a forma Como foi trabalhada A cidade Em relação A colocação das casas Em lugares Que não eram Pra ser colocados Então a natureza Ela tem uma ordem Ela respeita a ordem Nela toda Desde que tenham Casas ou não Choveu Num terreno desse A tendência é ele cair É erosão É retirada de árvores Onde não tem que retirar Ah puxa vida Foi Deus que criou isso Foi Deus que permitiu Que um monte de pessoa morresse Não Deus não permitiu isso Deus simplesmente permitiu Que a natureza fosse a natureza E que nós pagássemos Pelos nossos atos Eu queria perguntar Você está falando Às vezes tem gente Que espiritualiza tudo Espiritualiza o livro Tudo O livro só Só tem efeito Se estiver dentro de você Encarnado, materializado Verbo se fazendo carne Isso aí A palavra fazer parte de você Eu acho que essa É a grande riqueza Agora não exclui Situações como Como a ação de Deus Existem vários relatos E aí eu tendo a acreditar Quero acreditar Preciso acreditar De que tenha existido Situações no Oriente Médio De conversões Por conta de aparições De Jesus Cristo Eu vou dizer que não existe Se um monte de Se quatro, cinco, seis pessoas Islâmicas Eu acho que é o extremo O extremo que pode ser O problema Teve um rapaz lá na igreja Que ele saiu da igreja Porque algumas vezes Eu fui para o púlpito Com o tablet É, com o celular Eu vi Eu estava vendo a bíblia No celular Ele falou Como é que pode? Você tem que andar com a arma De baixo do braço 66 calibres Um soldado não vai para a guerra Sem arma Eu falei Mas essa arma só tem efeito Se for vivida E quando ela for um livro Enorme, grande Não vai ter efeito A gente pensa que dele É a espada E o teu é o sabre Quem sabe do Mas é o misticismo do brasileiro E a gente precisa realmente Ensinar as pessoas Que estão perto da gente Com certeza A viver e a sentir Deus Saber que Deus está com você Independente das liturgias Muito bem Olha, tem mais um bloco Vamos finalizar com chave de ouro Você que está aí gostando Aprendendo das notícias Que estamos debatendo na semana Não sai não Internados, volta já Já Entrar no fogo Eu quero entrar no retetê No retetê No retetê No retetê No retetê No retetê Muito bem Estamos aqui no retetê Olha aí O que é retetê, Armando? O que é retetê? Retetê é coisa dos nossos irmãos Pentecostais O fogo desce nas canelas Peraí O Tassi deve saber O que é retetê Eu conheço Um pouco distante Mas eu conheço O que é retetê É um movimento forte É forte, é Rúti Lá tem retetê na tua igreja? Tem que ter retetê Choque no calcanhar Choque no calcanhar Então retetê é bom, né? Faz bem, né? Fogo do Espírito Santo Retetê com aleluia, né? Retetê com aleluia Olha aí Você que é do retetê com aleluia Uma musiquinha aí Pra alegar o seu coração Olha aí Vamos lá pra mais uma notícia O bispo da diocese De Palmares Em Pernambuco Henrique Soares da Costa Causou polêmica Nos últimos meses Ao afirmar durante o vídeo Que o erro dos protestantes É colocar a Bíblia Acima da igreja Na ocasião Henrique disse que a igreja Católica Apostólica Romana Está acima da Bíblia Por ter sido criada Pela instituição Ao longo dos anos Mas Silas Malafaia Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Discorda da proposição Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja Afirmou Silas Malafaia E aí, Ruth Como é que é, hein? É forte, hein? Ou é um grito de desespero De que os argumentos Estão, né? Acabando O crescimento Da igreja protestante Continua sendo Assustador, né? Ou Ou é falta de informação Não sei Eu acho que A formação dele Foi limitada nessa Não teve aula de formação Da Bíblia Não conhece A origem Da história da Bíblia É normal os padres falarem isso? Não, olha só A questão Ela é básica Primeiro Quero crer Que a A cúria católica Deve ter chegado Junto a esse bispo Falado algumas coisas com ele Na forma como ele se projetou Não acho também Que eu pessoalmente Não responderia Da forma como o Silas respondeu Acho que As coisas não tem que ser desenvolvidas Dessa forma Nós tivemos agora Há pouco tempo Um avanço muito grande No aceite da igreja católica Sobre a doutrina da justificação Existe um certo alinhamento Dessas coisas Que eu espero que Ao seu Para e ponto Chegue Chegue A um denominador comum A grande questão É que a igreja católica Entende Que a Bíblia Ela 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 é a palavra de Deus Mas não somente ela A tradição da igreja Também o é Isso é uma doutrina católica Isso é uma doutrina católica Com a qual lá Na reforma Ao seu tempo Nós vamos ter uma das solas Sola escritura Quer dizer A tradição já não é mais A questão voltada Ao atributo papal Ou que os concílios decidem Mas está ali na Bíblia Entendeu Então muitas das questões Que nós protestantes Às vezes Questionamos As atitudes católicas Entre Entre a veneração de santos Etc E tal Elas se dão justamente Por quê Porque os católicos Entendem que Nos seus concílios Você está escrevendo A vontade de Deus Enquanto a Bíblia Esteve o seu momento Para nós cristãos Não A Bíblia está acima O normal É que a Bíblia Esteja acima da igreja Nós temos percebido Também no movimento Protestante Algumas igrejas Que colocam A igreja acima Da palavra Quando há distorção Do conceito teológico Tem um pastor que Conta o diabo É estatuto Ah eu não É Eu ouvi outro de uma mensagem De um Um pastor O estatuto acima Da própria palavra A instituição Que na verdade Eva Teve relações Com o satanás Isso aí Passou em diversos vídeos E tudo Os erros acontecem Do dois lados E Adão estava com o Lilith É Exatamente Não É uma besteira tão grande Que não vale a pena Não dá muita corda a isso A grande questão É que tanto um lado Quanto o outro Deve tomar o cuidado Para que nós sejamos Zelosos Na relação Eu costumo dizer Para todo mundo Que aqueles que Perseguem o cristianismo Eles não diferenciam Em nada Um padre De um pastor Eles matam os dois Eles matam os dois Os radicais Em qualquer nível Um radical Por uma conceitual Um conceito ideológico Um radical Por um conceito religioso Ele mata o padre E ele mata O pastor E nas missões Onde o inimigo une Eu tenho A gente tem Vários relatos Da contramão Desse tipo de relação De padres Esconderem Membros Da igreja protestante De protestantes Esconderem Membros Da igreja católica Porque o exercício Do corpo De uma forma Ou de outra Está ali sendo Sendo demonstrado A gente tem dois minutinhos Um minuto Para cada um Ruth Qual é a palavra final Que você daria Para a igreja Em relação A vida Na instituição E a vida Com a palavra de Deus Qual é a orientação Que você daria Qual é a valorização Que a pessoa Que está nos vendo Agora no Brasil inteiro Deve ter Com a palavra de Deus A Bíblia fala A Bíblia fala Que é importante Que a gente esteja Submissos Todas as autoridades Então escolha A autoridade Que você vai Submeter Mas saiba Que Deus É soberano Sobre a sua vida Busque a verdade Na palavra de Deus Tenha maturidade Para decidir A sua vida Baseada na palavra De Deus E aí Tarsos A instituição Jamais estará Acima da palavra É ter esse cuidado De olhar para a palavra Como uma autoridade suprema É a palavra de Deus Nós queremos Que o Espírito Santo No decorrer da história Preservou a palavra Eu acredito muito Na preservação Com todas as edições Com todas as traduções E ter a sensibilidade De sempre olhar Para a palavra Como uma carta Enviada por Deus Como com princípios Com valores Como algum misto Abrir Porque tem isso também É, não, não Olhar como algo Que tem que ser aprofundado Você tem que ser analisado E hoje a gente tem Tantas fontes Sabe Para fazer uma leitura Mais aguçada Você tem aí Você tem uma Uma variedade aí De opções Para ter uma leitura Coerente Maravilha Pastores Obrigado pela presença de vocês O papo foi uma bênção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Às 17 horas Aqui na antena Um beijo grande Até a próxima Pai senhor 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 E aí